Vida de modelo não é tão fácil assim não, hein? Fotografar biquíni nesse frio de São Paulo, tá difícil. Dizem que São Paulo não é frio, vai ver ali na rua, 8 graus, tá muito frio. Mas a gente sempre dá um truquinho, né? Na hora do estúdio aqui, ó, o aquecedor. Aí tu fica pertinho só rodando, né? Ao redor dele pra ficar aquecida. Pra hora da foto ficar tudo bonito, pra não ficar aquelas manchas assim de friozinho, né? De roxinho.